Música Olai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Meu Mundo Manicraft E hoje pra vocês aqui, o tão esperado tour no nosso mapa survival, galera O que? Ui! Onde que eu tô? O Davi brotou de água, mano, que que é isso, Davi? Não, rapaz, eu tava aqui na maratona Eu quero meu advogado, eu quero meu advogado Ô Davi, tem um prisioneiro ali, vamos libertar ele lá, chega aqui Mano, não liberta não, deixa lá, é meu escravo Não, 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 me liberta, velho Será que ele é muito perigoso? Vou soltar, eu vou soltar, hein Ai, mano, obrigado, Davi, então Esse riozinho do mal me prendeu Ô, como é que, velho, esse aqui é o episódio 101, mano, esse episódio é especial, hein, velho Sem falar que 101 de trás pra frente também é 101, então é especial pra caramba 101 É 101, é 131 É, 10 mais 1, 12, mais 1 do Davi, 13 Não, tem 3 pessoas aqui, 10 mais 1, 11, não, deu errado Deu 14 Mas galera, é o seguinte, a gente vai começar hoje a fazer o tour do nosso mapa Eu não sei se vai dar pra fazer isso tudo em um episódio Mas qualquer coisa, se não der, se inscreve no canal pra você poder ficar ligado, se caso, sair a parte 2, beleza? O primeiro local que eu escolhi aqui pra gente poder começar a fazer o nosso tour é na nossa vida medieval E eu não tô curtindo o que os caras tão fazendo aqui atrás, hein, essa trenzinha YouTube Family Friends aqui, velho YouTube Family Friends? E galerinha, a gente tem aqui já o nosso porto medieval Que fica logo aqui ao lado do nosso spawn, né Então temos aqui o nosso portinho aqui, logo na beira do nosso lago É que é por aqui que chegam todas aquelas cargas de pó que você falou, velho De redstone É, aqui que chega tudo, todos os encomendos, os mobos, os bichos chegam pelos barcos E quando eu peguei essa seed aqui, eu tive a sorte de ter essa seed bem bonitinha até Pelo menos pra aquelas montanhas ali E ter aquele lago aqui também gigante, né É, não, aqui ficou bacana Pra mim você tinha feito esse lago, que eu nunca vi algo do tipo, tá ligado? Não, ali já veio o natural E o Davi tá tentando trabalhar, né, Davi? Pra fazer um lago Tá louco, velho Deixar jogar na cara assim, desse jeito mesmo Olha só, o estilo, tem até uma lava caindo ali na água É a farm de pedra dele Tá desde o primeiro episódio aquela lava ali Mas galera, a gente tem aqui o nosso porto medieval Obviamente com os guindastes aqui, como sempre E já chegando aqui no nosso porto medieval A gente tem essa pequena praçinha aqui Vinícius, ela parece ser uma praça comum Só que ela tem um segredo, olha só Se a gente pegar aqui uma pérola de Endermen e tacar aqui no chão Ela suga, velho, a pérola O quê? O que é isso, mano? É a praça dos ladrões? Por quê? Na real, pra quem não conhece Aqui a gente tem o nosso spawn E é o seguinte, galera Aqui embaixo eu tenho um minecart Que fica passando e recolhendo todos os itens que caem aqui Na verdade, os itens das nossas pérolas Lá da nossa farm de Endermen Caem aqui embaixo lá do Olha o sistema de 24 horas de pérola, né, Vinícius? Ô, deixa eu te perguntar, mano No caso, esse aqui aí leva lá pro seu armazém? Aham Aí daqui já cai direto Estoca lá tudo lá pra nossa sala da mob trap Caraca, mano A gente leva tudo Da hora Mano, a ideia é muito boa De ter escondido o minecart aqui embaixo Aham Fica, tipo, bonito e legal, né? Nosso segundo lugar aqui, principal É a sala dos mapas Aqui eu digo que é a caça de turista mesmo Porque todo mundo que chega aqui no porto Já topa de frente com a casa de mapas Então a pessoa já vem aqui Boa, é uma boa ideia, mano E já, sei lá, escolhe pra onde quer ir, né? Então aqui a gente tem todo o mapa Da nossa vila medieval Centro medieval Olha aqui, velho O portal ali Modo da horinha que ficou aqui no mapa Eu peguei aqui os mapas E também dei uma nomeadinha neles aqui Só pra dar como se fosse uma legenda Pra tal região do mapa Então aqui tem um lago central Aqui tem a área rural E coisas do tipo, né? Globo rural Aqui nessa casa eu também aproveitei ela Pra poder colocar uns villagers Que trabalham com mapa, né? E também o bibliotecário Porque ele vende papel e isso E esse cara aqui, esse vagabundo Trabalha com mapas Ué, é vagabundo Esse cara tá aqui de vela só Não, ele veio pedir informação Pediu informação Aqui a gente tem o nosso cartógrafo, né? A gente pode comprar aqui mapa Tipo, não precisa ficar fabricando mapa A gente só compra aqui E tá GG E aqui a gente tem aqui o bibliotecário A gente pode comprar aqui, sei lá Qualquer coisa que tenha a ver com papel Então, etiqueta Coisas do gênero, né? Papel higiênico Logo aqui, saindo Da nossa casa de mapas A gente tem aqui Essa outra casa que eu fiz Que eu já tenho uma função pra ela Porém, não tem nada ainda Bom, aqui logo A gente tem uma fontezinha Muito bacaninha Bem simples mesmo aqui Bem na frente da igreja, né? Então vocês podem ver aqui Essa é dos desejos? Você pode jogar item aqui? Não, ela não tem nenhuma função não Pode ser que no futuro tenha Mas por enquanto É só uma fonte mesmo É só pro pessoal Que mora na rua Poder vir aqui tomar um banho, né? Wilson, eu tenho uma ideia, velho Uma ideia muito boa Que é tipo, você joga esmeralda E aí pode dar algum item, entendeu? Aham, uma ideia muito interessante também É original, hein? E aqui a gente tem a nossa igreja Que foi uma das primeiras coisas Que a gente fez aqui na vila Que é a igreja medieval Só não tem o padre O padre que tava aqui fugiu O quê? É sério, velho? Devia ter Mas ele fugiu? É, abandonou a igreja, tá ligado? O cara virou cachaçê Bora no boteco ver se ele tá lá E... Bom, basicamente Essa aqui é a nossa igreja medieval E saindo aqui pra fora Aqui atrás Tem um pequeno probleminha aqui, ó Que aqui rola uns trem doido De vez em quando Chega aqui, ó Então foi por isso que o padre O padre doido Aposto que uma criança Também deve ter sumido Ó, alguém saiu da cova aqui, velho Eita, lá Já tá rolando coisa secreta Aqui nesse negócio Tem uma cruz aqui dentro O que é isso, mano? Isso aqui tá muito misterioso Tá muito sobrenatural isso aqui Aqui foi um pequeno cemitériozinho Que eu fiz aqui Só pra preencher espaço mesmo Já que tinha pra colocar aqui atrás Isso aqui, no caso É os padres que estão enterrados ali, né? É, os padres das antigas Ah, tá explicado então, pô Isso aqui é o quê? O inferno? A maioria dessa igreja aqui Tá caramba Essa igreja tá tudo desavesso Igreja satânica Essa igreja satânica Atrás da igreja A gente tem um túnel Que vai lá pro portal do Nether Mas depois a gente vai lá Vamos visitar aqui o resto da vila Ah, tá, mano Eu achei que era o inferno mesmo Aqui do lado da igreja Tipo, vocês tem a ideia Tipo, a igreja Atrás do inferno E do lado tem um bar, velho Eu pensei que ele não pagava Valdíssimo E ia lá pro lado A galera sai da igreja Vai tomar uma cachaça Aqui no negócio Olha esse linho só Ou então sai daqui E vai pra igreja, né, mano? Aqui no bar, vocês podem ver que tem vários balcãs É tipo uma barbalada ao mesmo tempo Porque, tipo, tem um dragão Que fica abrindo a boca aqui É um barlada Tem uma discoteca aqui em cima também Olha aqui É aqui que toca o sonzeiro pra nós E essa pá na parede aqui É por quê? Cara, quem botou essa pá aí? Será que foi o Kronos? Acho que o Kronos Que botou essa pá na parede aqui Acho que era o microfone, tá vendo? Ah, é o microfone Que da hora Aí, tô aqui Tô no pau de strip Bom, aqui a gente tem Logo na frente do boteco Temos aqui a Casa do Ferreiro Senhor Zelba Tem umas bigordas aqui também Só que o Ferreiro também não tá aqui O Ferreiro tem que botar ele aqui ainda E tem um pouquinho de ferro aqui também Esse pessoal fugiu tudo daqui Eu acho que Tem alguma coisa acontecendo Nós temos que investigar isso depois Essa vila tá um pouco Meio estranha De vez em quando o pessoal relata Apressões aqui nesse negócio Não sei não, velho Mas o que eu quero saber é o seguinte Tem algum hotel por aqui, bicho? Que eu tô querendo passar essa noite Então a gente tem aqui a hotelaria Oi, senhores Pode dizer Qual quarto tá disponível aí? 69 69 Não, esse quarto eu não quero não Vai sair fora Vamos lá, então Vamos lá Você e o Davi Podem subir pra lá Eu, hein Ó, foi da hora, hein, mano A gente já passou a noite na hotelaria Já mostrou como é que funciona aqui E funcionou bem É, aqui a gente tem uma pilha de madeiras aqui Como se alguém tivesse, sei lá O cara contratou umas madeireiras Pra trazer madeira pra construir aqui E deixou aqui no chão E não construiu Então isso aqui é pras construções aqui do lado Logo, logo vai ter alguma coisa É como se tivesse chegado do porto Aqui o cara desembolbarcou a madeira Aqui no meio dessa parte E ninguém usou ela, tá ligado? Mercadinho de legumes e pesca aqui, velho Aqui a gente tem a nossa casa do pescador Senhor, aqui não tem nome ainda por enquanto Mas olha aqui Cadê os legumes aí, velho? Eu quero um legume Aqui tem uns bolsinhos com alguns peixes Umas varinhas Tudo que tem a ver com pesca, assim, mais ou menos Eu deixo aqui nessa casinha Caraca, é uma obra desse aqui, mano Realmente é uma vilinha bem completa aqui Gostei Vale ressaltar que tipo A maioria dos itens mesmo Fica lá na base subterrânea Que pra quem não conhece É onde fica todas as farms Então aqui é mais uma parada assim Eu comecei decorativo Porém agora que eu tô começando A deixar algumas funções aqui Pra vila, né? É, eu acho que o certo mesmo É igual você fez ali Tipo, nos cartógrafos e tal Trazer villages Que aí você vem visitar mais vezes aqui Aqui, ó Descendo aqui A gente tem uma visãozinha Desse lindo rio aqui E o portal ali, mano Olha só, já dá pra ver o portalzão lá do lado, velho Ah, esse portal é show, hein, mano Na moral Bom, logo aqui na encosta Aqui perto do nosso riacho Aqui eu também fiz uma pequena Um pequeno altar Não um altar Na verdade é uma área Pra te poder ter uma visão aqui do rio, né? Tem um banquinho aqui O pessoal senta Troca umas ideias Conversa Ah, eu tô ligado Isso aqui é como se fosse aquele lugar Que os casalzinhos vai Pra ficar se beijando Se tocando Se não sei o que E o pôr do sol Tá logo ali atrás, ó Então assim Vamos aproveitar também Já vamos visitar a área rural Que foi, na verdade, a primeira área Pra onde eu comecei toda a construção da vila Então a gente vai passar aqui dentro Ô, calma, calma aí Ó, aqui tá falando que o Wilson, ó Cuidado Cuidado Ovelha na árvore Que perigo, mano Porque alguém já morreu Com uma ovelha caiu em cima Eu tinha feito um buraco Pra poder farmar a ovelha Só que o que aconteceu Eu botei um bloco Ou então o Enderman Eu acho que foi o Enderman Porque eu não lembro De qual que era esse bloco Colocou um bloco dentro do lugar Não sei como Mas enfim Por algum motivo as ovelhas fugiram Ou então eu acho que o Enderman Arrancou um bloco da beirada E elas fugiram, velho E aqui Tipo, tinha muita ovelha Dentro do buraco E elas, tipo Foram tudo pra dentro da floresta Tá ligado? Então tá tudo cheio de ovelha aqui E acabou ficando legal, né, velho Que você tá passando aqui E vendo elas ali É mó da hora Eu só não entendi Por que é o cuidado Mas beleza, né É porque Mas que eu tava andando Dentro da floresta E tinha um zumbi Sem cabeça Por causa da textura E eu falei E tipo, tinha uma ovelha do lado Tá ligado? Aí eu falei Essa ovelha é canibal Comendo a cabeça do zumbi Esse lugar reto aqui É alguma homenagem A casa automática? Alguma coisa? Ah não Aqui eu não tive uma ideia Do que fazer nessa região ainda Então não tá sem nada Eu achei que era, velho Só faltou um monte de tocha espalhada O brilho chega perto Que aquela raça ali É meio carnívoro, tá ligado? Aquilo ovelha é carnívoro? Aham Tá maluco Logo descendo aqui Eu tenho esse pequeno laguinho Na verdade Essas montanhas Que vocês estão vendo aqui Eu fiz ela naturalmente Eu botei umas terrinhas ali Então a gente tem um outro laguinho aqui Tipo, o pessoal sentar Um banquinho e tal Bem bacana E aqui tudo assim, ó Espelho d'água Não entra O que que acontece se eu entrar? Na verdade é porque tem um esgoto aí, ó Você tá dando banho de esgoto, Davi Olha aqui Chega aqui Olha ali Saiu no esgoto da assada rural Olha o negócio aqui Que eu joguei no vaso lá Tá ali agora Logo na encosta Nesse outro riacho aqui Temos aqui Alguns barcos medievais Que eu fiz também aqui Esses barcos Na verdade Eles estão transferindo itens ali Da plantação de trigo Pra vida Pro resto da vida Então olha lá Até ovelha Tá transportando ali, ó E aqui A intenção era você colocar Alguns caras trabalhando aqui também Nessas barraquinhas, velho Eu pensei até em colocar Eu já pensei até hoje O negócio é a questão do zumbi, né O zumbizinho baby Passa aqui, vai Sobe Zumbi baby É, sobe mesmo Então aqui Umas tendinhas, né Pra tipo Na era medieval O pessoal montava muita barraca Pra vender as coisas Tipo, no mercado e tal Então aqui eles armaram Umas tendinhas Pra poder vender coisas Relacionadas aí A coisas aleatórias Pra vender a sua arte, né Bom, estou aqui agora Em cima da vela do nosso barco E vocês estão vendo ali Na frente Logo a nossa primeira construção Que a gente fez aqui No nosso mapa Que foi na nossa torre medieval Então foi ela que deu início É muito fértil, mano Eu gosto Do lado eu tinha feito Uma pequena tendona Aqui, uma casa Tipo um barracão Só pra estocar uns trigos Aqui da farm de trigo Tô ligado É barracão Muito demais Uma outra coisa legalzinha Que eu fiz ali também Depois do barracão Foi fazer uma pequena Pontezinha aqui, ó Na frente Nesse encosto de terra Aqui Eu achei que ficou muito bacana Também Isso aqui é Só pra não desbarrancar Que ponte é essa? Nem rio não tem embaixo Eu achei que ficou interessante Fazer uma ponte aqui Tipo, ela fica um pouco mais alta Então você consegue ter Uma visão interessante Aqui de toda a ambientação Aqui da parte rural Tá certo Depois você pode nascer Até um riozinho De dentro da montanha Aqui, passando aqui Desaguando ali no rio Tipo uma cachoeira Tipo uma cachoeira Vindo dali E depois da pontezinha Que a gente passa aqui A gente já tem logo A casa do madeireiro Então aqui com o madeireiro As margens Aí, finalmente, rapaz Cadê ele? Ele tá por aí É o que eu falei pra vocês A nossa produção Nossas farms Estão todas na base subterrânea Então não pulem o vídeo Fiquem até o final Pra vocês poderem acompanhar E ver todas as nossas farms Nossa base subterrânea Porque é lá que tá o ouro, né? O ouro fica pro final É o nome disso E lá tem uma farm de ouro, né? Não E bom, praticamente Nessa parte rural É só isso aqui mesmo Aliás, não Tem a parte aqui também Pessoal da nossa plantação de trigo Bora pra lá É, similar na vida real, né? Os campos de trigo Mais ou menos assim mesmo Mas é o seguinte Isso aqui não é farm É mais decoração, né? Mas tem alguma farm por aqui De trigo? Bom, aqui não tem a farm A farm tá tudo lá embaixo Porém, eu peguei Um grande estoque de material E lotei aqui No nosso moinho pra, né? Às vezes a gente tá aqui Em cima da superfície do mapa A gente não quer descer lá embaixo Pra buscar os materiais Então a gente vem aqui E já consegue pegar os materiais Ó, a gente tem aqui Tipo, algumas fênus Tem aqui também Um monte de trigo aqui Aqui no caso tem mais trigo Do que aí embaixo Que da hora Um monte demais, véi E tem até lugar pra descer ali Se caso precisa pegar Alguma semente aí Pra pegar alguns papagaio também Tá tudo aqui sim E bom, logo aqui do lado Da nossa casa de moinho Temos aqui dois barracões também Que estoca trigo E um mini porto Que sai aqui pelos fundos do rio Então o barco Que é pra entregar o trigo, né? Esse aqui Aqueles barcos que vocês viram lá Eles meio que tinham que sair daqui Pegar o trigo Depois sai Passa lá pela vila E devolve o trigo no outro lado E volta aqui Então um mini porto Todo sistema de importação Exportação Aqui que sai Exatamente Que da hora, véi Ô, Wilson, eu tô vendo aqui, velho Tem como ver uma árvorezona Que tem ali em cima de um natal O que é aquilo ali, mano? Ah, exatamente Que lá na época Foi quando eu fiz a comemoração de natal E eu tinha feito uma árvore Com luzinha Uns decoração As bolinhas Aí eu tirei tudo Depois que acabou o natal Mas depois você volta lá, né? Depois a gente vai lá E monta tudo de novo E pra quem tem curiosidade Pra ver como é que é atrás Essa montanha Olha o tanto que ela é bonita, cara Você jura que você não modificou nada, né? Não, essa montanha Aquela é natural Não modifiquei nada Bom, praticamente A gente voltou aqui na parte do porto Porque a gente explorou Toda aquela parte do fundo Vamos pegar aqui agora O outro lado, né? Ah, agora tem esse outro lado ali O que que tem desse outro lado, véi? Bom, aqui do lado A gente tem uma grande torre Que na verdade Na época a gente não tinha farol Na época medieval, né? Porém, eu fiz uma torre Pra ser como se fosse Tipo, uns arqueiros Que ficavam vigiando a vila Pra ver se avistava Com barco ali, tá ligado? É guarita, né? Que chama Aqui do lado Eu fiz um outro barracão Apenas pra preencher espaço Porque eu não tinha nada pra colocar aqui Eu fiz uma casa E tipo, foi uma ideia muito legal Porque eu tentei fazer uma casa Toda na diagonal Ela não é nem pra um lado Nem pro outro Ela é torta, tá ligado? Pior, né, velho? Ela é... É mesmo É uma casa normal Só que na diagonal É uma casa que... Que era igual Mas quis ser diferente What the fuck Aqui do lado A gente tem um outro laguinho Muito bacana também E juntamente tem uma casa Da roda da água Então ali a água cai E gera uma energia Que na época nem existia Não, mas era pra morrer coisa, poxa É, energia cinética, porra Então eu achei que também Ficou bem bacana Se vocês olharem aqui Com o pinheirinho ali Bem carinho que eu fiz ali Ficou bem bacana também E aqui a gente tem Logo aqui atrás também do porto Temos uma outra casa Que também já tem um projeto pra ela Então eu não vou falar O que que vai ser Fiquem ligados no canal aí Que vocês vão saber O que é que a gente vai estar fazendo Nesta casa Já sei, velho Vai ser outro bar aqui Pra nós beber Outra coisa que eu fiz Aqui nessa casa Que eu curti Foi tipo uma mini, mini torre mesmo Então é uma sacadinha Que ela teve uma função De essa mini torre aqui do lado Eu gostei bastante Desse detalhezinho aqui Rapiola, mano Olha só Que da hora Ô, velho Mas me conta aí Esse projeto secreto aí Eu prometo que eu não conto pra ninguém não E você faz essa parada De projeto secreto Muito bem, velho Eu confesso que eu tava Meio curioso pra saber Que que era esse projeto Seu secreto, hein O Vinícius e o Davi Não viu o projeto secreto O projeto secreto Vocês só vão ver No final de tudo Então fiquem ligados, cara Bom, aqui do lado Vocês estão vendo Que a gente tem aqui Uma abertura que eu fiz Para uma mina E nessa abertura da mina A gente pode vir aqui Acionar o nosso portal do Nether Ele aqui Abre um portalzinho do Nether Que vai lá pro Nether Hub Mas o projeto secreto Que no caso Foi o Nether Hub Vocês só vão ver No final do Davi Entra não Que você é A segredo Deixa o melhor pro final O Davi Então desligando aqui Vocês podem ver Que o portal Ele quebra Então evitando De ficar Spawnando Aero Golem Aero Golem Pig Zombie Coisa do tipo Entrando lá pra dentro do Nether Os villagers também Que também ficam aqui na vila Que eu não sei Que diabos Cadê os bichos Que não estão aqui O Babizami Tá matando os bichos Eu não vi Tem nenhum bicho Nesse mapa Eu acho que é bem Iluminado isso aqui, né Bom, aqui do lado A gente vai passando aqui Nessas montanhas Que também foram naturais Menos aquela curvinha Que eu fiz ali Então eu fiz uma pequena Carrocinha de trigo aqui Deixei aqui bem no canto Essa ficou massa, velho Eu gostei dessa carroça Ficou bem legalzinho Porque preencheu um espaço, né Tipo, o cara que carregou Futuramente traz duas vaquinhas Deixas aqui, poxa Não, velho Traz uns burros É, uns burros Seria interessante, né Abarrar uns burros aqui Passando aqui Nessa nossa gruta A gente consegue chegar aqui Na outra área Que eu comecei a fazer também Olha só Então aqui a gente tem O nosso estábulo, né Então temos aqui O estábulozinho bem bacana Esse estábulo aqui Eu me inspirei no estábulo Do Age of Empires Pra quem gosta Cara, ficou bem igual Eu tô ligado, mano Ficou parecido mesmo, mano Eu jogo em Age of Empires E caraca, velho Muito massa, mano Fiz as gradezinhas aqui No Age of Empires A noite, as casadas Tem tudo dessas cerquinhas Assim, bem do lado Assim, fechando Olha o cara furtando os cavalos Ah, os cavalos Tudo esquelético, velho Você não alimenta Seus cavalos direito, não Aqui dentro Eu coloquei alguns índios Aqui pra cavalo Tipo, corda Sela Armadura Também tá aqui em cima Etiqueta Por quê? Se a gente precisar pegar um cavalo A gente tem que descer lá na base A gente vem aqui Pega os itens E usa, né Praticamente Eu tenho a cenoura dourada aqui, mano Fiquei tentado em comer, hein Cenoura dourada É tipo caviar na vida real, né Já do lado do estábulo A gente já tem outra coisa Relacionada ao cavalo Que é a nossa Arena de Justa Pra quem não conhece A Arena de Justa É aquela típica batalha medieval Onde os cavaleiros Seguram uma lança Junto com o cavalo Aí um vem de um lado O outro vem do outro Aí quem fica a lança Ganha Eu vou, eu vou, eu vou Com você, Vinícius Vamo lá, Vinícius Que da hora, mano Que boa ideia, velho Eu não manjava dessa, não Então eles vão ficar ali Com meio coração de vida E quando eles ficarem Com meio coração de vida Os guerreiros vão estar Prontos para combate Cuidado pra não morrer No cacto aí, Davi Não, não, não Vamo lá Ó, eu tô com meio coração de vida Aí eu fico em cima Dessa placa aqui, é? Aham Aí o Davi vai pra outra placa Sim, aí tem que esperar contar Calma aí que eu tô indo Beleza, você tem que subir No outro lá também, caramba Ó, fiquei esperto Vai ter a contagem Vai começar, vai Ah, o que é isso? Que vai formar, tu tá ligado? Vai, é normal É normal, não dá certo Ó, o cara O que é isso? Ah, o cara tentou roubar E perdeu Ô, mas boa ideia, mano Achei que não funcionava, né? Que massa, velho Funciona, inclusive Inclusive eu fiz o sistema Junto com o Davi no episódio E se você quiser saber Como que a gente fez o sistema Confere o episódio Que tá lá na visão Ficou bem simples o sistema Isso aí, velho Toda vez que você fala aí Você bota no cantinho do vídeo O número do episódio Mas deixando essa parte de lado aqui Vamos pra nosso novo projeto Na Vila Medieval Que é a Cidade Medieval Porque nas outras regiões A gente tem a parte mais rural É, o interior, né? E ali é o interior Aqui vai ser a Cidade Grande Aqui é onde eu vou estar fazendo A Cidade Grande Então vocês podem ver Que as bases da casa Já não tem madeira É tudo de pedra Já é uma coisa mais desenvolvida Nossa, mano Boa ideia, velho E tipo assim Aqui vai ficar a classe alta, né? É, exatamente Você pode botar os... Ô, louco Até os banquinhos aqui É de tijolo, tá ligado? Lá os banquinhos Tudo de pedra Você senta Espetabuna Não sei se vocês repararam Na igreja A fonte era menorzinha Agora aqui já é uma fonte Bem mais produzida Aqui no caso É a casa lotérica Não é uma loteria De apostar e ganhar dinheiro Vamos ver se eu quero Sortear alguma name tag Aqui pra algum inscrito Ou fazer algum episódio Sei lá, algum episódio aleatório Que eu não tenho em mente O que eu vou fazer Eu pego algum papel Renomeio Boto aqui no liberador E a gente aperta o botão E vai sair um episódio Que a gente vai fazer Ou então Sei lá Algum nome de um inscrito Que a gente quer sortear aqui Qualquer coisa relacionada Sorteio aqui no mapa A gente faz essa loteria Nessa casa Tipo aquele dia Que você não sabe Se vai almoçar uma pizza Ou um cheeseburger Aí você vai lá E descobre Bom, aqui do lado Eu fiz mais uma barraquinha Pra gente estar guardando aqui Na verdade Mais os nossos fogos A gente pega aqui Um pouco de foguete E como se fosse um estoque Aqui do lado Eu coloquei aqui Vários itens Skyshots Planta jogada aqui do lado Como se fosse um estoque mesmo O cara deixou aqui Pra poder estocar depois Aqui o cara vende mais Em época de São João O pessoal vem aqui É, tem muito foguete Aqui na região Nessa parte Tem que explorar um pouco melhor Aqui a parte Do terreno Da vila Porque eu tentei fazer Algo um pouco mais íngreme Então eu fiz um paredão aqui Que vai dividir A parte mais alta E a parte mais baixa Ficou bem detalhado também Eu gostei do resultado O que vocês acharam que ficou? Ficou legal? Ficou da hora, velho Aí no caso aqui Vai ter um lugar mais baixinho Aqui Mas é a mesma vila, né? Sim, a mesma vila E subindo aqui Nessa parte mais alta Bem mais íngreme Aqui da estrada A gente tem aqui A nossa floricultura Cara, é aqui As pradas das flores Tem tudo aqui de flor Ah, e aqui é vonfarm, né? E aqui eu fiz outro túnelzinho Olha só E aqui dentro Da nossa floricultura A gente já tem aqui Uma farmzinha bem simples mesmo De flor De dois de altura, né? Uma coisa da florzinha maior A gente liga aqui a farm Ela vai duplicar aqui No caso as plantinhas Se eu não me engano São quatro flores grandes, né? Você, tipo Troca na hora que você precisa Por exemplo Você quer um agora com girassol Aí você tira um E coloca a outra Sim, aí vem Liga a farm e funciona Eu tô pensando em fazer Uma farm dessa aqui Bem maior Com uma grande capacidade Mas aqui eu coloquei Só pra poder preencher O espaçozinho Deixar mais legal A floricultura É, futuramente você coloca Mas, tipo assim É também, ó pra você ver, ó Você liga aqui Dez segundos Você já enlotou Quase um pack Então, praticamente Não vai usar essas plantas E aqui em cima Eu praticamente decorei Como se fosse uma lojinha, né? Tem aqui umas plantinhas, tá? Só pra ficar legalzinho mesmo Ali tem outro lugar, ó Que doideira, mano Aqui é a parte que só Abriu pra parte superficial Aqui da plataforma Subir Terceiro andar Olha só Bom, aqui na parte Debaixo do nosso mapa Eu vou começar a construir Aqui futuramente Outros projetos, né? Então Mas eu já comecei A fazer essa outra casa Que tá aqui, ó Que também ficou bem bacana Essa casa Ela é uma casa-torre Ela já tem uma torre embutida Ali dentro dela No momento ela não tem Nenhuma função Logo logo a gente arruma Uma funçãozinha pra ela Ela é bonita pra caramba, velho Ficou bem bacana também Deu um trabalho E aqui a gente tem O nosso córrego Que é um esgoto Que cai da cidade aqui E vai passando aqui Pelo meio, pá Ficou bem bacana também Caraca, velho Esse lugar aqui Ficou bonito, cacete Aqui do outro lado Você planeja fazer alguma coisa também Continuando a vila, né? Na verdade Aqui eu tenho um projeto Que o pessoal me pede bastante E aqui eu trabalhei Tem um episódio que eu trabalhei Só nesse córrego, cara Detalhei bem pra caramba aqui, ó Coloquei umas plantas Pedras E voando aqui Vocês conseguem ter Uma visão superficial Dessa parte da vila Que eu acabei de mostrar Aqui pra vocês Ficou bem bacana também E logo aqui do lado, cara A gente tem a nossa mob trap Que já já Vou explicar pra vocês Como que ela funciona Ah, a mob trap Fica aqui, rapaz Olha lá Parece um motor de carro, né? Parece mesmo Ficou da hora pra caramba Bom, temos aqui A nossa mob trap Eu só vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu só ligar ela aqui Obviamente eu vou fazer Uma paradinha depois Ligando com o portal Aqui pra cima Toda uma plataforma certinha Pra gente conseguir ligar Sem ter que ficar fazendo Toda essa pirueta aqui Subindo E voando que é lá E tá certinho Você pode também Botar um botão aqui Você dá uma flechada nele Sei lá Vocês podem ver que os mobs Estão todos caindo aqui Pessoal É uma plataforma bem Olha, nossa Eu tô lotado De bicho aqui dentro, cara Caraca, mano Deixa eu te falar, velho Ali no caso Se sobreviver algum Ele fica levando dano ali Do magma cube ali Do bloco, né? Magma cube Não, bagma bloc Exatamente Coloquei os magma bloc aqui Justamente pra finalizar, cara Tipo, o que viveu Morre Não vai sobrar Lá na minha Eles sobrevivem Eles despaunam Pela distância Mas acaba sobrevivendo Desse jeito aí Eles morrem Show de bola Mais legal dessa farm aqui O diferencial dela aqui É que é o seguinte Eu não quis fazer uma plataforma Aqui em cima Pra poder pegar os itens Eu quis pegar todos os itens Que ela produz, né? Mandar lá pra baixo E lá de baixo É estocado Na nossa base subterrânea Então é por isso Que foi pra vocês esperarem aí Pra melhor parte Que é a parte da base subterrânea Porque é lá que tá o ouro do mapa É lá que fica as melhores partes Do nosso mapa Tudo fica lá mesmo, velho Porque, ó, pra você ver Vocês tá vendo aquele tronco lá embaixo? Ó, mostra aí, Luiz Lá que cai tudo, né, mano? Em vez de fazer só um buraquinho Pra os itens cair Eu vou pensar Pô, por que não decorar esse buraco, né? Eu fiz uma raiz de tronco aqui Ficou bem bacana também, olha só E aqui nem precisaria dessa raiz de tronco Já que você nem vem aí Nessa parte aqui do mapa Mas ficou legal pra caramba, bicho Ficou bem decorado Olha só, os itens estão todos caindo aqui Então vocês conseguem ver Que tudo cai da farm pra cá Maravilha, mano Olha isso E o que acontece se eu cair ali? Aí você vai ser moído Pelo sistema separador de itens Vai pegar sua perna Jogar num baú Pessoal, vale resetar aqui Todos os detalhes Como funcionam os sistemas Essas partes internas Vocês podem estar acompanhando aí, pessoal Os episódios que eu postei no canal Porque você pode explicar tudo, né, Vinícius? Detalhadamente Mano, você é louco, velho A gente já tá aqui só mostrando por cima Já deve estar aí uns 20 minutos de vídeo, eu acho Imagina se fosse explicar certinho mesmo, velho Bom, aqui a gente tem, pessoal Também as nossas duas farms de ferro São farms de ferros bem simplesinhas mesmos Mas apenas por questões decorativas Todos os ferros da farm caem lá pra baixo Também na base subterrânea E apenas por questões estéticas Eu fiz uma pequena decoraçãozinha aqui no túnel Ó, como se fossem vários troncos caindo aqui Ô, me explica aqui Meu Deus, foi mal, velho Mas o que eu queria perguntar é o seguinte Um Iron Golem, ele cai em uma primeiro E depois ele cai na outra Ou ele passa direto, então? Passa direto O da última passa direto pra cá Tá, tá certo Que da hora, velho Isso aqui é tipo aqueles buracos Que passa água, esgoto, sei lá Que na vida real você tem o maior medo de passar perto Que não fica aí brincando na boca Bom, pessoal, só que é o seguinte Falta ainda a parte da nossa base subterrânea E também falta mostrar o meu grande projeto Que foi o Nether Hub E também outras partes do mapa Como a nossa parte da nossa mina de mineração de mesa, certo? Porém, esse vídeo tá ficando muito longo Então vamos ficar para a parte 2 Então, caso você queira conhecer o resto da nossa base Vale muito a pena Porque é a melhor parte, né, Vinícius? Caramba, velho Hoje eu tô muito ansioso Porque eu gosto muito de farm Eu quero ver as farm do Will's tudo E é o seguinte, galera Se vocês estão curtindo esse tour aí Já deixa aquele like, né, Will's? Pra poder fortalecer aí E... Também se inscreva no canal, hein? Tenta postar esse tour seguido Que os caras tá ansiosos pra saber, mano A próxima parte do tour vai sair, pessoal Ainda essa semana Então vamos tentar bater a nossa meta de 10 mil likes aí Batendo a meta Eu já solto o tour É 13, caramba 13, ó Então vamos tentar bater a meta aí, pessoal De 13 mil likes Eu queria agradecer muito a presença do Davi E do Vinícius aqui na primeira parte Então, excelente Muito obrigado a todo mundo que assistiu a parte Ontem aqui E partiu Parte 2 do tour E! E. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON